MC Biana E aí, tudo bom? Tudo ótimo, funk Funk é ótimo, graças a Deus, ó Rio de Janeiro, nota 10 Se joga, joga tudo pra fora, tá bom? Tá bom, e eu prometo que a plateia vai jogar na cara deles Jogar na cara deles, tá aí, eu quero ver Pode entrar MC Biana? Boa noite, senhores jurados Boa noite, plateia! Aê, tudo bem, linda? Tudo ótimo É da onde? Rio de Janeiro Rio de Janeiro Isso Tô lendo aqui que você tem dois CDs gravados, é isso? Com certeza Músicas próprias Isso E, segundo a informação aqui, uma das tuas músicas tem mais de 500 mil views na internet Isso, graças a Deus Então, manda o pau aí, linda Vamos ver o que acontece Valeu Sou MC Biana Se liga nessa ideia DJ, solta o tamborzinho Quebra, anima a plateia E quem gostou Preste atenção Levanta aí a gole e bate na palma da mão Quem conhece, conta É tipo assim, ó Soca nele, soca nele Soca nele, soca nele Na cara, só na cara, só na cara dele Ele quer pressão, quer pressão Pioninhas, anjinhas já te deixou gamadão Mas, mina, que presente vão ficar e vão Senta, 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 senta Pra fazer você gamar Só não vale correr Muito menos se esconder Mas se você gostou Agora que eu quero Essa de lá de que você gosta De perna cruzada Aguenta Te pedir pra me parar Não para Aguenta a consequência Falou que era o vão Eu não acreditei Primeiro meu pensamento Sobrava e te mostrei Procedimento Sabe como é que é Para na posição Para na posição Para na posição Soca na cara do filé Soca nele, soca nele Soca nele, soca nele Joga só na cara Na cara, na cara Na cara, só na cara dele Soca nele, soca nele Na cara, na cara Na cara, só na cara dele Quem gostou, bate na palma da mão É o poder do funk aqui no palco do qual é o seu talento Miranda Isso aí que é funk de verdade, velho É verdade É isso aí Porque, ó, vem uns funk carrozeiro aqui Já vem umas raimundas aqui Que eu vou falar, mano A gente até gosta também Mas pra gostar mesmo é assim É a Biana ficar na frente aí cantando A gente gostando Aí os caras passam o guri e olhavam pros caras aí Tá bom? DJ fazendo a dele lá Ele é teu namorado, é? Não Mas tu é a sonhada, né? Ele é tudo solteiro Esse cara aí Ó, desde que ele chegou Que ele já tá Bota a mãozinha aqui Dá uma pegadinha ali Encosta no ombro e chega junto na gatinha Tá ligado? Esse aí é esperto, mano Ah, se eu fosse tudo, também tava fazendo isso aí Eu gostei Toma sorte Pra ser bem sincero Eu prefiro falar Na hora de eu votar Pode ser? Tranquilo? Então, beleza Vocês estão morando? Vou dizer uma coisa pra você Aqui acontece que vem vários grupos de funk aqui nesse palco Tudo que não dá Não dá pra o seu chulé Aí eu fico dando o meu vermelho Sabe por que eu dou o meu vermelho? Porque é na hora que chega um grupo de verdade Que chega uma pessoa que merece Aí eu posso dar o meu verde, ó Ela guardou o verde pra dar agora na hora certa Miranda, teu voto É, soca, mano Soca neles, soca neles Soca verde, verde neles Eu vou votar Depois que você cantar outra música É porque eu tô com medo do voto do Thomas Só quem gosta de ousadia Levanta a mãozinha pro alto Chama! Chama! Vem! 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 Só quem sabe que eu tô a sua